E aí galera, tudo bem? Como eu havia comentado no vídeo anterior, vamos fazer mais um vídeo com o sistema de GBU-54B, uma J. James. Vamos usar ela em múltiplos alvos. O vídeo anterior mostrava usando as aeronaves dos Estados Unidos, onde ela libera 4 bombas. Essa versão aqui no teatro de Israel, e só as aeronaves de Israel, elas podem liberar, como vocês podem ver nas asas aqui, 8 bombas GBU-54B. Para isso temos que fazer algumas configurações no ICP, por isso vamos dar a partida, decolar e durante a subida eu vou configurando para vocês verem. Bora lá! Start 2 A APU vai levar até 20%, o resto você tem que ligar o motor, aguarda um instantinho. Bom, para você também fazer mais um instantinho. O rádio, como eu vou configurar a freqüência aqui vai ficar uma engraçada. No rádio, como eu vou configurar a freqüência aqui, vai ficar uma engraçada. O rádio, como eu vou configurar a freqüência aqui, vai ficar uma mona. E aí ele liga na primeira tentativa, e aí o motor vai até 70% agora. Sempre em recesso. Deixa eu ver, eu já liguei quase tudo. PCM. Eu gosto de manual. Esse game eu vou usar, mas só por capricho, já que tem tempo, que o RDY gasta uns 4 minutos para carregar. Beleza? Estamos aonde mesmo? Na base de Siddov, acho que a pronúncia é essa, Siddov. É, Siddov. Enquanto o RDY aqui não carregar, eu não posso mexer no resto do sistema. Deixa eu ver aqui. A ideia é configurar o armamento no chão. Só o radar aqui, sempre em tanto segundo. Eu vou tentar configurar o armamento durante a subida. Como eu estava falando, vamos usar a GBU. GBU-54B, um JGS. Essa é uma bomba de GPS. Vamos configurar aqui no nosso ICP, no painel aqui. É, ali são quatro. São oito alvos diferentes. Vamos configurar um ponto de queda para cada uma das bombas. Então, na medida que as bombas vão ser liberadas, elas vão sendo liberadas para oito alvos diferentes. Isso é o que eles chamam de alvos múltiplos. Teoricamente, era para ser liberadas de uma vez só, não é? Sabe como é que é? Simuladores. O pessoal não conta tudo, não. Então, no nosso sistema aqui, vamos configurar oito bombas para oito alvos diferentes. O painel lá, você pode configurar a ângulo e até quantidade de bombas por alvo. Mas, como aqui é só para mostrar para vocês como é que eu configurei ele lá. Por isso, eu vou fazer o mais rápido possível, que essa missão vai durar em torno de uns vinte minutos. Porque eu tenho que dar partida, decolar, configurar, chegar até o alvo. Isso requer um tempo, senhores. Por isso, aguarde um instantinho aí. 2.7. Coisa rápida, coisa rápida. Só ele terminar de carregar aqui. Enquanto isso, deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu olhar ali lá. Já, está aqui. E aí, está tudo ok ali. Opa, o radar carregou, é, standby, CRM, beleza, 3.8, vou tirar essa visa aqui, enquanto isso eu termino de carregar ali, não subiu, beleza, só falta aqui, configurar esse aqui, que está apitando aqui, vamos passar para o meu direito, beleza, vamos colocar o rádio aqui, depois que aquelas mulheres começam a falar no para mais, a princípio é a nossa saída para a direita, bora lá, bora lá, a configuração do rádio é 3.4, 3.4, deixa eu me lembrar, 3.3.5, pronto, beleza. 2.0, não sei se eu tenho, não sei se eu tenho, não sei se eu tenho, não sei se eu tenho ela, não sei se eu tenho, a gente vai saber aqui, ou é isso? 3.3.4, ichAN. E pegou a empatia, 5.4, isso vai ser, 5.4,5, 6.4, isso vai sair do navio, eu tenho São doze horas e oito minutos. Bora lá. Tem minha vista. Vamos alinhar aqui. Deixa eu ver aqui. Tudo ok, vamos subir. Para cima e avante. Nossos ovos a principio está no rumo dessa área de sangue. Só que isso é uma missão de treinamento. Não se preocupe com os caras ali. Vamos alinhar mais ou menos para o rumo, enquanto isso é configurar as armas aqui. Mais ou menos aqui, 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 aqui. Deixa ele subindo mais ou menos cinco ângulos. Como ele está com armamento, ele vai subir elétrico. Aqui, 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 aqui. Deixa eu ver se isso vai ser um problema. Vou começar aqui e aviso que o piloto automático está com defeito. Não vou precisar dele tanto assim, não. Para não perder a missão, que mais é piloto, a gente tem que se virar, senhor. Isso que não era previsto, não. Fazer o que, né? Deixa eu ver se eu vou precisar dele. Não, não vou precisar. Não vou perder a missão, não. Vamos configurar aqui. É... List. É zero, list. E... Jjen, que é zero também. Bom, isso aqui é a página 1. Você pode configurar mais de uma página. A página 1 é zero, zero. E a página 12 é zero, um. Na página 1, nós vamos configurar quatro alvos. Será o cinco, seis, o sete, o oito. E na página 2, oito, nove, dez, onze, doze. Então, são oito bombas. Acompanhe aí. Então, vamos colocar Apoint 5. Assim disso. Era esse, senhor. Ligar a bomba, né? Que vergonha aí. Pronto. Só tá ligado. Vamos lá. Na medida que você vai configurando aqui os Apoint. Espera aí. Desce. Não sei lá. Um piloto automático que é difícil, né? Na medida que você vai configurando aqui. Ele vai carregando aqui na página. Vamos ver se dá pra vocês virem aí. Vamos mostrar aí. Nossa, senhor. Tá perto demais do senhor. Um pouquinho pra frente. Só pra não perder a missão. Tô sem piloto automático. Tá com defeito aqui. Esse mecânico meia foda aqui. Aí, ó. Espera. Vamos pular essa parte. São oito alvos. Um Apoint para cada alvo. Vamos configurar aqui no list aqui. Será o cinco. O cinco. Enter. Carregou aqui. Desce. O seis. Enter. Carregou aqui. O sete. O oito. Beleza, né? É... Configurei... Quatro bombas. Eu tô carregando o oito. Eu tô de trocar essa página aqui. A princípio você tem de sair. E cria outra página. Zero, zero. Aqui ainda tô na página um. Aqui é zero, um. Pelo menos o que mostrava lá, né? Ainda tô acompanhando isso aqui, assim, ó. Ótimo. Isso porque quer ensinar, né? É um snor. Um. Se tu tá comando technical, né? Apenas uma. Um. 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 Passa a suaância. Um. 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 Agora sim, está selecionado aqui, os asteriscos aqui é 01. Eu estou criando outra página, já está criada aqui, a outra página, a princípio você sai e volta de novo, aqui a página 2, agora vamos configurar, eu configurei 5, 6, 7, 8, então 8, então o próximo é 9, entre, carregou aqui, desce, 9, 10, entre, carregou aqui, 10, 11, carregou aqui, vocês estão vendo aqui, olha lá, 11, ele está carregando os dados, peça aqui de novo e 12, dá enter, beleza né Cis, essa é a página 2, sai, pronto, os alvos está aqui pertinho, vamos liberar 8 bombas para 8 alvos no sistema múltiplo alvos, estamos a 55 milhas do, para lançar as bombas, do nosso e-point aí, mostra uma coisa para vocês, observa aqui, olha, que o nosso sistema de navegação, ele está travado, o sistema de navegação, ele está travado no e-point 1, aqui olha, só que o nosso armamento, como ele nos configurou, ele está na nossa frente aqui, como as bombas vão cair tudo no mesmo lugar, vai ser moleza senhores, não tem problema, que eles estão sem piloto automático, não vai ter que ser na unha mesmo, não subir para 20 pontos pés, estou usando oito bombas, GTU-54B, GGens, para múltiplos alvos, cada bomba vai cair em um alvo diferente, eu vou mostrar as bombas atingindo os alvos, no sistema ACMI, eu vou mostrar aquelas imagens da bomba chegando no alvo não, porque são oito bombas, vai ficar canseira demais, no sistema ACMI, fica mais fácil de eu mostrar para vocês, como vocês podem ter visto, a configuração de todas as oito bombas, deixa eu ver se está tudo ok, é, já saiu do que diz piloto automático e já estamos no ar né, temos que cumprir a missão, até bom, vamos cumprir a missão a missão acima de tudo, aqui ó, vai começar no 5, depois no 6, no 7, no 8, no 9, no 10, no 11, no 12 se vocês observarem, vou colocar nessa, bem aqui, nessa imagem assim, para ver se vocês conseguem ver aqui as oito bombas sendo lançadas e ele trocando os alvos aqui ó, e depois eu mostro o sistema ACMI que eu vou gravar aqui, as bombas atingindo o alvo, essa bomba gasta em torno de 2 a 3 minutos até chegar lá no chão, como isso aqui é uma área de treinamento, e aqui está falando que é um sangue, se preocupa não, ainda mais o SA2 né, acho que aqui dá para vocês verem, aqui vai vir descendo a quantidade de bomba e aqui mudando os alvos, depois eu só mostro os dados ACMI, para as bombas atingindo os alvos, eu acho na parte da configuração ali, ficou claro né pessoal, se tiver alguma dúvida, é só perguntar, eu li rapidinho o manual, traduzi e foi que isso eu entendi, acessa na list, zero, depois zero, aí começa a configurar, nossa liberação vai ser dada, nossa setinha descendo aqui, vamos ligar o SMI o mais próximo possível, vai amigão, tem que estar correndo, são 12 horas e 18 minutos, . . . . . Pode ligar o acende aí, vamos dar tempo, eu não esqueço também, estou sem piloto automático, vai na unha aqui mesmo, aqui ó, e for, fazer o que, essas coisas é pifo, até no simulador pifo, vamos liberar as bombas, observa aqui no painel a nossa direita tem as bombas descendo, segura aí, o pico vermelho, vai liberar, você tem que ir apertando bomba por bomba, viu, no sistema americano você troca o e-port, aqui não, você só vai apertando, uma a uma, libera bomba por bomba, lá vai, lá vai, vai descer a primeira, vai gravando, vai uma, Olha o nosso painel aqui São 12h20 8h20 8h20, como está gravando em tempo real, é possível deixar ele correndo aqui, 8h20, 21h, 22h, 23h, acho que não vai precisar de todo esse tempo, aí nós vamos passar para as câmaras do sistema ACMI, vou mostrar atingindo algo por alto, É, eu acho, que na hora que eu comecei a inserir os dados ali, eu posso ter falado rápido, mas pode ter confundido, ou você não ter entendido, qualquer coisa, ou eu posso ter ocorrido, ou vocês perguntem, mas aqui estamos lançando 8 bombas, 8 bombas no sistema GBU-54B GBU-54B, múltiplos alvos, J. James, uma aeronave F-16 da Força Aérea de Israel, ela carrega 8 bombas, então nesse sistema aqui eu posso lançar 8 bombas para 8 alvos diferentes no mesmo local, né, são 21h, as bombas já devem estar caindo, não, Opa, olha lá, dá para ver pessoal, olha lá, como esse aqui é uma missão de treinamento, eu vou mostrar no sistema ACMI, as bombas atingindo cada alvo, por isso acompanha aí, vou dar uma paradinha aqui, vou até o volto, E aí pessoal, estamos aqui, vamos ver no sistema ACMI, é, cada bomba atingindo os alvos, por isso vamos dar uma apertadinha aqui, para o nosso tempo ficar mais curto, naquele esqueminha, depois eu mostro bomba por bomba, Para ninguém falar, né, eu não vi as bombas acertando o alvo, é mesmo? Mané, hehehe, vista interna da primeira bomba, opa, aqui são 8 bombas, peraí, peraí, descer aqui, ó, 8 bombas, essa é a 1, Primeiro ela, liberada, ela fica assim, meio droga, como se tentando se equilibrar, né, depois, depois que ela vai pegando o jeito da coisa, ela começa a descer, ela está alinhando, está alinhando, está alinhando, vai, vizinha, vai, vai que você consegue, beleza, aqui, ó, dá para ver no vídeo aqui, a bomba 1, e aqui também, Olha lá, ó, a precisão cirúrgica, imagina isso que é a noite, deve ser um show pirotécnico, Aqui, bomba 1, vamos ver a 2, Bomba 2, bomba 3, do outro lado, Bomba 4, só observa que é uma para cada, né, Bomba 5, do outro lado, Se tiver alguma coisa errada, essa é exposta aí, pessoal, Bomba 6, Espero que esteja certa, né, Aqui tinha outro alvo, no quase mesmo lugar, Que estranho, E aqui a 8, Pronto, senhores, Espero que tenham gostado, Fui Fui Obrigado.